Olá, sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindos à leitura do dia. Essa leitura hoje é uma leitura que todos nós merecemos, precisamos. O tarô vai te fazer um elogio. Qual será o elogio que o tarô vai te fazer hoje? Vamos ver, opa, olha só, esse aqui já saíram duas. Não pode escolher, eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar duas aqui para cada um. Vamos ver. São três opções. Opção número um, a opala rosa. Opção número dois, a turmalina negra. E opção número três, a canga rosa. Qual dessas chamou sua atenção? Qual dessas opções traz um elogio para você? Algo que você é, que você vibra, que você precisa ouvir, que você está se esquecendo. Alguma virtude sua, alguma característica sua, que você nem percebe, mas que está aí. Vamos lá? Opção número um, opção número dois, opção número três. Opção número um, olha que bacana, você é uma pessoa extremamente inteligente, uma pessoa extremamente pespicaz, que sabe colocar as palavras com cuidado, com diplomacia. Você é uma pessoa que traz para o mundo discernimento, insights, que são muito importantes. Você é capaz, através da sua voz, que pode ser muito bonita, através da sua palavra, você é capaz de conectar o mundo material com o mundo espiritual. Você é capaz de tirar as pessoas de confusões mentais, de dificuldades psicológicas e trazê-las para um discernimento, para uma lucidez. Não sei se você trabalha com a saúde mental, mas aqui fala de alguém que tem essa grande capacidade de conduzir pessoas para, através da palavra, para um estado mental muito melhor. Então, use a sua palavra, coloque a sua inteligência a serviço do mundo, porque você tem esse grande dom, você tem essa grande habilidade. E ajuda muita gente, através da sua palavra, tá bom? Um grande beijo e com Deus e até a próxima. Para quem escolheu a opção número dois, vamos ver? Olha que engraçado, gente. Os naipes iguais, né? Aqui fala que você, através do teu trabalho, você é uma pessoa que serve de exemplo para as outras. Através daquilo que você faz, você é como se fosse um mestre, uma mestre. Você consegue conduzir pessoas através dos exemplos que você dá, da sua capacidade, daquilo que você coloca no mundo, daquilo que você constrói no mundo. Então, a tua estabilidade emocional, o teu centramento, a tua calma, a tua harmonia interior, teu equilíbrio interior, eles são muito proveitosos para as pessoas à tua volta. Então, às vezes, quando as pessoas estão desequilibradas, estão nervosas, elas te procuram porque sabem que vão encontrar em você essa estabilidade. Sabe? Esse centramento. Uma pessoa que tem sempre um conselho bom para dar. Uma pessoa que é disponível para ajudar. Uma pessoa que é habilidosa no sentido de trazer aquela pessoa para a sua harmonia interior. Então, através do trabalho interno que você fez e faz para se manter em equilíbrio, você ajuda muita gente. Você traz essa luz, traz esse discernimento. Você é um terreno firme para as pessoas à tua volta. E isso serve de exemplo para muita gente. Tá bom? Parabéns. Um grande beijo. Fica com Deus e até a próxima. E para quem escolheu a terceira opção, olha que maravilha também, naipe de espadas. Olha que engraçado, né, gente? Saiu justamente naipes iguais. Aqui, essa carta fala do grande poder que você tem de proteger as pessoas. Você tem a capacidade de ser aquele ou aquela que nutre de uma forma consciente, de uma forma racional, mas que prova que você está ali para proteger. Me vem muito aqui a cabeça que você talvez faça muitas preces. Você reze muito pelas pessoas que estão em dificuldades. Então, você tem uma humildade no teu ser que talvez não transpareça, sabe? É assim, eu acho que você não mostra todo o seu potencial, toda a bondade que vai no seu coração. Mas me vem muito aqui, através dessas cartas, né, do significado dessas cartas, que você é alguém que se comove muito com a dor do outro. Às vezes, você se coloca em posições inferiores só para não ofender o ego do outro. Mas lá dentro de você, apesar da imagem que você passa poder ser essa, né, de inferioridade, você tem um discernimento espiritual muito grande. E as pessoas que te ofendem, elas estão sempre nas suas preces. As pessoas que sofrem estão sempre nas suas preces. Aqui me vem essa postura de estar sempre orando, de estar sempre de uma forma indireta, pedindo proteção ou protegendo as pessoas à tua volta. Que interessante essa jogada. É isso. Um grande beijo. Todos nós merecemos elogios. Todos nós temos qualidades que são únicas em cada um de nós. Que possamos reconhecer isso no dia de hoje. Um grande beijo. Fiquem com Deus e até a próxima.